Olá pessoas, tudo bem? Bem, e no Papo Xenho? No Papo Xenho, vamos discutir hoje da moéis e homens no vestígio misto. Sabe o que é misto? Misto. É dois tipos. Por exemplo, para vocês, o que é misto de sonhantes? É dois chambores. Misto. Igna-gade, moéis e homens, igna-gade, misto. Misto. É homens e moéis, igna-gade, os dois. Porque a história está errada. Então, não é cada um no seu vestígio, moéis, moéis, homens, homens. Bem, quando tem lugar, quando não tem lugar na cadeia, tá? É misto, é misto, é do mundo fundo. Então, cada um no seu vestígio, cada um no seu vestígio, é tido e desbocado. Entendeu? Então, isso é o próprio sério. Moéis e homens, igna-gade, no vestígio misto. 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 Pesígio misto. Cadeia misto. Tá bom? Isso é o próprio sério. Então... Tchau. Tchau.